E aí galerinha beleza Jotinha aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal é galera faz um tempo que vocês não ouvem essa vinheta né aqui no canal faz aí algumas semanas já eu acho que duas semanas que não tem vídeo no canal várias pessoas me perguntando o que tá acontecendo com o canal porque não tá tendo vídeo perguntando se o canal acabou e não galera o que não acabou tá o problema não tá tendo vídeo no canal é porque galera porque eu fiquei de recuperação em matemática tá na semestral e na e depois eu não consegui passar na semestral e fui para final sim e eu tenho que estudar então a semestral só vai ser dia 24 de dezembro tá num dia antes do Natal que eu vou ter que fazer uma prova ainda tá galera então pessoal é por isso essa falta de vídeo no canal tá o canal também tá chegando aos 5 mil inscritos tá então galera eu quero que você chega aí no Twitter no Twitter no seu Facebook em todo lugar até nos comentários e flota hashtag fjn5k galera manda o canal para todos os seus amigos solta menos de 100 inscritos para gente pegar vamos ver se a gente consegue bater essa meta amanhã galera essa é a meta tá amanhã tô a gente com 5 mil inscritos aqui eu conto com a força de todos vocês eu sei que vocês conseguem tá mil desculpas aí por ter por não tá tendo vídeo tá no canal é sério o canal vai voltar eu não sei se o canal volta esse ano ainda porque eu vou por dia 24 de Natal ano novo essas coisas não sei se vai dar para voltar ainda mas vou tentar o máximo voltar ainda esse ano tá com os vídeos mas ano que vem ano que vem vai promete aqui no canal tá galera vai ter muitas coisas legais já tô planejando tudo então basta apenas ser aprovado aí passar de ano aí na escola e tals e passar nessa regulação e ficar de boa aí focar baixo no canal cara é passando eu vou por uma escola aqui lá galera eu tava em daquelas greves e tals e vai só voltar as eu vou ficar quase cinco meses em férias então cinco meses focado no canal imagina 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 então galera manda para todos os seus amigos do canal sério pessoal conto com a ajuda de todos vocês assim o especial de cinco meses vai ser muito 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 fera mesmo tá então galera hashtag fj5k aí para todos os seus amigos manda o canal manda se inscrever manda para sua avó manda para o seu cachorro manda para todo mundo galera então é isso é muito obrigado por assistir o vídeo até aqui adicionando nas redes redes sociais da twitter instagram facebook fanpage aí tá meu perfil também na descrição do vídeo tá tudo na descrição do vídeo então conto com a ajuda de todos vocês valeu falou e fui